Meu Deus família, Kevin do céu Oi meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bons? Vocês estão incríveis? Vocês estão tudo maravilhoso família Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal E hoje minha família, amanheceu um dia lindo família, olha esse dia, olha esse dia, olha como é que tá esse dia, olha esse céu Olha que coisa mais linda que tá esse céu E família, eu estava pensando o que eu vou fazer de vídeo hoje Ontem à noite antes de dormir, fiquei pensando o que eu poderia fazer, o que eu poderia fazer E cheguei numa conclusão família Cheguei numa parada que ainda ninguém fez nessa casa Que é mostrar um cômodo que ainda ninguém mostrou O Vini já passou por lá, mas ele não mostrou detalhes desse cômodo Ele não mostrou como é cada cantinho desse cômodo Ele ainda não mostrou como é as coisas desse cômodo E família, eu tive a ideia de passar um tempo lá Eu tive a ideia de passar um tempo lá, eu tive a ideia de mostrar pra vocês como é lá família Eu já passei por lá também rapidamente, não prestei atenção de como é o cômodo Não explorei realmente o cômodo, não vi como é o bagulho, exatamente como tem que ser Só que é um lugar que todo mundo tem medo família, sim, todo mundo tem medo E não é aquilo ali, não é essa parte aqui Porque essa parte aqui, todo mundo sabe que essa parte não abre né família Essa parte, desde quando a gente pegou a casa, está trancado e não abre de jeito nenhum O Kevin tá louco pra entrar ali dentro né Kevin Tá louco pra entrar né, o Kevin acabou de acordar feio, tá podre nessa cara de sono aí Então família, aqui é um caso que tipo assim, tem gente que quer entrar e tem gente que não quer entrar Eu queria muito entrar, porque eu não faço ideia do tamanho que é isso aqui Mano, imagina se o bagulho vai assim ó, sai esse centro no limbo, igual do GTA, assim ó Aí você sai tipo lá na praia, imagina o CJ pegando fogo, mostra pra nós Igual o CJ pegando fogo, então família, o que que vai acontecer hoje? Desfoquei aqui a ideia, porque aqui um dia não é como entrar eu acho Só que a gente tá tomando coragem e tá precisando de dinheiro ainda né Kevin Porque um chaveiro pra vir até aqui vai cobrar que não, cento e poucos reais eu acho E não é a prioridade né família, a gente precisa pagar uma conta, uma luz, uma água, um negócio Então a ideia é daqui uns dias, um tempo, a gente entrar naquele quartinho ali Mas qual que é a ideia de hoje minha família? A ideia de hoje é simplesmente entrar num cômodo que ainda ninguém entrou É mostrar pra vocês todos os detalhes de um cômodo que ainda ninguém entrou Eu confesso que eu tenho um pouco de medo dessa casa Eu tenho um pouco de medo de ficar sozinho, de entrar num lugar escuro e tudo mais Vocês sabem que tem umas portinhas por aqui, por ali Temos umas passagens aí que a gente tem medo, tá ligado? Só que esse cômodo é uma parada que tipo, tá mais em cima da casa, tá lá perto do telhado, entendeu? Esse cômodo é um lugar que tipo assim, eu acho que não vai dar tanto medo E também eu não tenho tanto medo Eu sou uma pessoa que tem menos medo da casa, tá ligado? Então a ideia do vídeo é essa, espero que vocês gostem Se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa muito like nesse vídeo Pra gente bater um recorde de like nesse vídeo Cada dia a mais vocês estão deixando mais like Então eu tô muito feliz, família Então lança de like esse vídeo Me segue no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela Pra gente bater nossa meta de 30 mil seguidores, família 30 mil seguidores é muita gente, família Então vamos lá, nosso Instagram E vamos deixar o seu segmento no nosso Instagram, beleza? E vamos bater nosso recorde de inscritos também 100 mil inscritos, vamos poder, eu posso contar com vocês Então se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Pra gente bater nossa meta de 100 mil inscritos, família Então vamos pro vídeo, é os gurinho, quem é? Você me ajuda a subir aquela escada do caralho ali? Eu vou entrar num cômodo secreto Lá do quarto que você tá dormindo Lá em cima, lá naquela portinha que fica aberta Aí eu aproveito e fecho a porta pra você O que você acha? Tá, então eu vou fazer só pra você É, eu vou fechar a porta, você tá cagando de medo de dormir lá E a escada tá aqui embaixo, tomar no cu Beleza, então? Me ajuda? Então, família, eu vou pegar a escada, pôr a cama na cabeça E já volto com vocês, tamo junto Bom, família, já tá tudo certo, colocamos a escada aqui Mano, deu um suador do caralho Mano, eu tô podo, tá com calor já, feio? Mano, tá muito quente, filho, não dá pra ver essa porra Aqui a gente não vai vazar barulho da rua Meu Deus, tá muito calor desse quadro Mano, tá muito quente Mas enfim, família, ó, colocamos a escada aqui Lá em cima tá aberto, não sei se dá pra ver na câmera daqui Mas o Kevin se caga de medo Fala pra nós, filho, como é que é a experiência de dormir aqui todo dia? Mano, é uma merda, filho Por quê? Porque, ó, eu deito aqui, tá ligado? Aí aquela merda começa a fazer barulho Barulho? Que tipo de barulho? Uns troços assim Tipo assim? Não tão forte assim, tá ligado? Mas uns barulhos lá em cima dá pra escutar Aham Eu sinto pessoas andando Ah, mentira Meu Deus E as câmeras aqui ligadas Rapaz, rapaz da mania de piscinas tá limpando lá Os guris, nosso amigo Pra mim é o pior Pior? Pior de tudo? Sério, filho? Meu Deus do céu Mas aquela porta aberta ali, porque se não sobe e fecha, filho? Não sei Dá medo de subir também, alto pra caralho, né? Não, não por isso Aham É mesmo? Entendi Então, família, como eu falei pra vocês Hoje eu vou explorar um lugar que ninguém explorou ainda na casa, tá ligado? O Vini já subiu lá no telhado, só que só passou por ali Se não me engano, só deu pra ver o vídeo, né? Não mostrou o tamanho É, não, ele só passou direto E foi direto pro Buranini Aham, ele foi pro telhado e ficou pra lá, né? Então, então, família, hoje vai ser um pouquinho diferente Hoje a gente vai explorar aquele cômodo ali Quem sabe deve até fazer alguma coisa ali Imagina fazer tipo um setup gamer ali, chave, né? Vamos lá, então, família Tudo pronto aqui Eu vou subir com cuidado nessa escada Porque ontem eu quebrei essa escada Fazendo o vídeo do Biel, tá ligado? Ontem não Antes de ontem, sei lá quando foi Então, eu vou subir aqui Meu Deus do céu Escada é mole, quer? Cuidado Aqui tá quebrado Vamos pular um Meu Deus do céu Tá sentindo isso? O quê? Não tá sentindo? Qual, o quê? Remoto Não, 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 não Vai se fuder, vai se fuder Não, segura a escadeira rapidão Só pra não escorregar, Fê Eu acho que eu tô quase travando de medo aqui Meu Deus, Fê Que cagato do caralho Não, vai se fuder Não, se eu cair eu morro aqui Pera aí Se eu cair eu faço um buraco no chão, Fê Você some? Putz, meu celular ficou em cima da cama Você alcança pra mim? Preciso de luz, né, Flamengo? Pronto, peguei Então, Flamengo, não sei se vocês estão vendo a altura aí Mas tá bem alto aqui em cima Aqui em cima é alto pra caralho Vamos lá, então E vamos entrar aqui no quartinho do demônio Não, esse aqui acho que não é o demônio, né, quer? Ah, pelos barulho, é? Pelos barulho, é? Aham, eu vou descer lá, qualquer coisa você chama, demora Vai descer lá? É que eu vou ficar com medo, eu acho De ficar aqui sozinho Não, não, eu vou ficar com medo É que eu suba aí também? Não, suba aí não precisa Vamos lá, família Vamos explorar Mano, deve ter muito bicho aqui Nossa, Fê, é gigante Meu Deus, Fê É gigantesco aqui Cuidado, esse aí você não vai ver Não pode ter muito bichado, né? Pois é Mano, é muito grande aqui Mano É muito gigante Meu Deus, olha a altura Eu tô em pé aqui, família Eu tô em pézão aqui, relaxado Fê, é da altura de um teto normal quase, Fê Meu Deus, mano Olha a altura disso Mano, é enorme, Fê Caralho, Fê Mas é nojento Mano, tem um bagulho redondão aqui Tipo um barril Que estranho, Fê Será que é a caixa d'água Esse negocinho desse tamanho? É muito grande O quê? Você tá falando? Então, é um bagulho Parece um barrilzão Mano, parece um registro de gás neles Estranhão, Fê É Às vezes é o... É a caixa d'água mesmo E será que tem gás na casa? Ai, minhas costas Bati as costas Caralho, Fê Tem uma mangueira aqui Que sai do barril Mas não liga lugar nenhum É, tipo Tá tudo enrolado no chão Tá ligado? Tem uma caixa de madeira ali Mano, tem... Mano Aí é que eu vim Tipo, diretão com o Vini Mas não tinha explorado, Fê Caralho, Fê A porta fechada Não tinha visto Caralho, tem duas caixas d'água enormes, Kevin Mano, o bagulho é muito alto Juro por Deus, Fê Caralho, Fê É gigantesco aqui em cima, Fê Dá um pouco Quer... É de... Acho que é Não desmaiei ainda Fê, olha a altura disso aqui, Fê Dá uns dois de mim, Fê Juro por Deus Você não subiu aqui ainda? Só foi correndo Igual eu, então Eu não tinha nem visto a altura Abri o telhado aqui pra ver Olha aí, Fê Família, olha isso, caralho Olha isso Muito louco aqui, Fê Mano, muito maluco Muito maluco Fê, muito louco isso aqui, Kevin Caralho, Fê Mano, tem uns bagulho aqui de pintura Sei lá que porra é essa Tudo seco Olha isso aqui, família Lembro Olha, convertidor de ferrugem em primer Tem um aqui Pra passar na Kombi é bom Vamos ver o que mais tem aqui Olha, eu pensei que ia ter bicho Não tem não, Fê Mas não achei Eu só vi umas formiguinhas Mas aqui também não tem por onde ele sair e nem entrar Eu acho que não tem por onde ele sair, tipo, o bicho, tá ligado? Porque quando tem bicho tem entrada de oxigênio Tá ligado? Aqui não tem Aqui só tem a portinha pro telhado Que é o telhado Eu acho que se fosse abaixo da terra teria mais bicho, tá ligado? Família do céu Isso aqui é muito maluco, família Isso aqui é muito, muito maluco Juro por Deus, Fê Não tem, as plantas de plástico, acho Que os caras usavam pra guardar talvez alguma coisa E daí Ficou planta de plástico, sei lá Feio, família Muito louco, Fê Muito, muito louco Juro por Deus Cara, dá pra fazer um quarto muito chave aqui Só que teria que limpar Acabar Meu Deus, família Kev do céu Juro por Deus Tem uma corda aqui dentro É Dentro da caixa de madeira É, tem que ser uma escada decente Feio, tem uma corda aqui, juro por Deus, Fê Kev do céu Tem sangue na merda De acordo, juro por Deus, juro por Deus, Fê Fê, eu juro por Deus Juro por tudo que é mais sagrado Eu acho que é sangue, Fê Juro por tudo que é mais sagrado Juro por tudo que é mais sagrado Juro por tudo que é mais sagrado A CIDADE NO BRASIL